E aí pessoal, aqui quem foi o TheWalky666 e estamos aqui pra mais um vídeo dessa vez aqui de Defiance. Estamos aqui com algumas lojas estranhas aqui que usam a Nib Coins, que eu chamo de Nib Coins, porque aquela porra parece um NBI, né? Então vou chamar de Moeda Nub. E bom, temos aqui algumas armas que a gente compra nessa loja. Ela precisa além do dinheiro normal, das Nib Coins também. Eu só tenho 20 e eu vou matar esse motoqueiro. E bom, aqui é uma das lojas que você encontra no episódio 2 do jogo. E tá meio lagado aqui, mas ok. Bom, temos aqui alguns crates, eu não vou abrir nenhum. Mas se você quiser uma boa sorte e conseguir crates legendários, eu recomendo que vocês comprem esse crate aqui. E caso vocês tenham algum upgrade de mochila, que você possa carregar mais as Cays, as Cays Code, que são esses itens aqui. Vou vocês juntar 64 para comprar os Elite. Só que eu não recomendo muito, porque só vai vir uma arma a mais. Mas é interessante também. Aqui também tem algumas armas especiais. Deixa eu ver essa daqui. É fraca, hein? É fraca, né? Não vou enganar vocês, não. É bonita, mas é fraca. Dá tiro espalhado de 8. Cada projétil vai causar 170 de dano. O Fahrenheit é 3.0. E tem uma magazine pequena. Então, eu não recomendo essa arma. E pelo level dela, ela é até uma arma fraca. Ó, temos também essas daqui. Já tem um magazine, um dano até legal. E bom, eu não vou comprar nada aqui. O que eu quero mostrar mesmo é onde vocês conseguirem um dos carros raros do jogo. E aqui é um abismo, caralho. Bom, eu vou ensinar hoje como conseguir um dos carros raros do jogo, que é esse daqui. Esse carro roda, lindo, maravilhoso. Ó, lindão, hein? Vou ensinar vocês a pegarem esse carro aqui. Então, os primeiros requisitos pra você pegar esse carro são... Ter uma arma de dano em área boa. Pode ser uma bazuca, pode ser um lança-granada. Pode ser até uma shot gun modificada com o lançador de granada, ou coisa do tipo. Ou até uma arma dessa daqui que eu tenho na mão. Uma versão mais upada, né? E você consegue ela. Bom, você também vai ter que ter o seu mapa. Perto desse lugar aqui, ó. Que é o multiprocessor. E ele também fica perto do Tecrate. E, bom, você vai marcar o seu mapa pra ir aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, como vocês podem ver, ele é um lago. E ele tem uma espécie de recife aqui. Isso daqui não é um recife. Isso daqui, na verdade, é uma área de pesca. Que foi dominada pelos piratas. Então, você vai pra cá e usa o Fast Travel. Ele viaja com uma jovem Arathian, chamada Marissa. Eu quero chegar lá antes de qualquer outro Merc que faça. E tem um cara que eu não sei o que ele tá falando. Não tá falando um bagulho aleatório. Bom, isso daqui, ó, que eu tô falando. Que pode aumentar slots no inventário. É bom pra quem tem. Quem não tem, só chora. Mas, ok. Vocês vão precisar de algum veículo. Não importa. Pode até ser o primeiro veículo. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa nessa loja. Tá, tem magazine, tem escopeta. É, não tá bom isso daqui não, hein. Ah, tá. Isso daqui eu já tenho. Ele desmarca pra mim, ok. Bom, não tem muita coisa da hora aqui, não. Quem sabe eu mostro algumas coisas mais avançadas depois em futuros vídeos. Nós vamos lá. Pega o carro. Marcando lá, ele vai aparecer essa trilha rosa pra você seguir. Eu dirijo lá pra caralho, faz o lag. Mas eu tenho, né. Você vai dirigir pra lá. É, tem até um negócio de corrida aqui. Normalmente tem os... É o bullying, tá tendo evento aqui. Então a gente vai ignorar esse evento, brincando. Aí ó, não precisa de chegarem aqui, ó. Nós temos um arco de caixa em seu caminho. Nós nunca sabemos o que vai sair dessas coisas. Então, faça precauções. Se chegarem aqui, vai ter alguma treta acontecendo. Bom, eu vou pegar minha lança-granada mesmo. Target removido. Qual que é a habilidade pinhata no meu lança-granada, no meu skill que eu costumo usar com lança-granada. Porque ele tem uma chance de fazer, dropar alguns itens especiais dos inimigos. Deixa eu ver se... Pera aí, se eu não... Tem que sair um cara daqui de dentro. Ainda tem inimigo ali, né? Ele só costuma aparecer depois que mata todo mundo. E aí, saiu aquele cara de lá. E saiu esse daqui. Falando com esse daqui... Ele vai oferecer algumas armas especiais. Vocês podem até ver elas aqui, ó. Esse daqui é de contágio. Dano muito ruim. Deixa eu ver. Bug Damage. Bug Damage também tá ruim. Vamos ver esse daqui. O dano normal dela tá uma bosta. O Blood. O Bloom dela. É. Meio bosta. É. Vai ter também aqui lança-foguete. Esse lança-foguete aqui tá até upadinho. Deixa eu ver aqui. Ó. Da hora. Vamos ver o dano. O dano tá uma bosta também, né? Bom. É. É. Vamos usar aqui uma shotgun. E vocês podem ver aí que tem um carro. Nossa, que shotgun feio. E amarraram uma esponja ali, velho. Caralho, que shotgun zoada. E temos aqui o carro. Que é o carro que eu tô usando. Olha, tem uma versão ainda mais bonita. Não. É a mesma que eu tô usando. É a mesma que eu tô usando. Ele também pode alternar o tipo de pintura de vez em quando. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem também uma moto. Um daquelas... Um daqueles quadriciclos. Do nadão. Igual aquele lá da missão também. E tem título. Eu não sei pra que serve esse título. Então eu não vou nem recomendar muito. Mas esse carro aqui é o carro que eu comprei. Ele tá 30 mil. Então... É. Tava até barato, né? Não é modelo do ângulo de porra nenhuma. Mas aqui é... Tem algumas armas que... É... Podem ser dropadas nessa região. Então... Compensa bastante vocês... Matarem alguns inimigos pra vir aqui. Pegar... Essa arma. E, bom... É mais isso mesmo. Aqui vocês também podem ver que eu tô com algumas armas novas. Eu tô juntando, na verdade. Eu tô juntando... Armas que tenham todos esses rates aqui. Pra fazer algumas armas mais evoluídas. Usando os mods. Então, é bem útil vocês juntarem todos os mods que vocês encontrarem. E ficar com a maioria dos mods... E ficar com a maioria dos mods... Que tenham... Nível épico. Que eles podem ser bem úteis. Que bom. Que bom. Estava resistente o suficiente pra... Quebrar... Quebrar... Os ovos de... Esses bichos aqui, ó... Esses bichos aqui, ó... Estava resistente. E, ó... Estou atropelando os bichos. Que bom. Eu não sei se dá pra... Mais de um ver... Que filme... O carro vai se quiser. Que da hora. Tem um carro forte. Resistente. E tem um turbo longo. Da pra você ficar mantendo aí... O turbo muito intensinho aí. Dá pra fazer drift com ele, ó... Muito bonito esse carro também. Resistente. Bem útil mesmo. O Chevrolet paga ele. Então... Bom... Continuando. Eu bati o carro pra gente ver... Outra missão. Mas aqui... É... Bom... É... Há várias lojas secretas. Não é só essa mesmo. Mas a que eu mais achei assim... Que compensa é essa. Por causa desse carro. No específico. As outras você vai encontrar... Pelo aquele modelo de construção aqui. Que vocês viram. Que é aquele tipo de casinha. E bom... É... Outra coisa que eu queria mostrar... É como farmar... Uma grande quantidade de dinheiro. E eu ter que vir aqui nesse lugar. É mesmo uma farm. É um dinheiro. Normalmente meu carro não vai fazer... Quando não há nada do que eu faço aqui dentro. Não. Não. Não, não, não... Volto. Ele fudiu. Ok. Tchau carrinho... Tá, ele afundou. Ok. Uma coisa aqui Que dá pra conseguir bastante dinheiro É aqui Se eu chegar aqui no lugar É aqui Você tem que vir até aqui E pular Aqui, ó Aí embaixo E aqui, ó Vai ter Essa competição de tiro A competição de tiro Ela vai dar Pra qualquer prêmio que você conseguir Uma quantidade de dinheiro e XP É bastante XP, assim, por minuto E dá pra você conseguir facilmente Essa missão Cinquenta e seis balas Cinquenta e cinco balas Jaca-foguete O lag tá controlando Prodento acaba mais quando você acabar com toda a munição Não é bom? Não é como ferra bastante Ops de prata, que vai te dar uma quantidade de dinheiro Você pode repetir isso aqui e continuar ganhando XP e dinheiro, o que é muito bom Eu realmente queria essa arma aqui, permanente mesmo O lag meio que trola, né? Eu tô meio largado, parece que eu tô usando o Wi-Fi do vizinho Esse foi um problema na minha net Inclusive não teve vídeo nenhum desses dias do campo Deu vídeo E aí 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 Música 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 3, 2, 1 Dá pra upar muito rápido, é igual assim 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1 1 1 1 1 1 Abertura 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 matar 5 mil inimigos com sniper e usar o cloak pra matar 500 seria o especial master que é o especial charger seria esse daqui pegar aqui eu tenho que ficar invisível e matar um inimigo e eu tenho que fazer isso 500 vezes pra conseguir aquela parte dos 500 do ender shadows e matar outros 5 mil dando headshot então é complicado pra caramba mas é uma das coisas da hora desse jogo é que os ativement serve pra você conseguir item não é só ativo mesmo então bom pessoal quem gostou do vídeo dá um like dá um favorito se inscreve no canal quem já não for inscrito compartilha nas redes sociais e também se vocês quiserem participar aí dessa jornada nova aqui é mede só nenhum jogo não é que tá como o que é meia 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 tá passando um monte de carro político lá fora eu tô ficando meio puto com isso toda hora tem que parar a gravação pra isso mas é isso alguém falou que vazou e fui não se esqueça de passar na página não se esqueça que segunda e sexta sai vídeo novo então é isso olha que falou aqui a palavra que vazou e fui